Olá amigos da cutilaria, do montanhismo e das artes marciais! Sejam muito bem vindos ao nosso vídeo de hoje, que é um vídeo muito especial, de um item absolutamente incrível. Trata-se de um canivete out of the front da Microtech, é o Combat Trudom, que é uma versão maior do Trudom tradicional, uma versão grande. A Microtech, em princípio, já é bom dizer, ela só faz facas excepcionais, se existe um canivete automático, que pode ser chamado de confiável hoje, trata-se de um canivete Microtech. O Microtech Trudom, como eu disse, então é o Out of the Front, basta você pressionar o botão, que a lâmina é ejetada automaticamente, observe o tamanho desse canivete. É um canivete de um tamanho absolutamente adequado para qualquer função que seja, defesa pessoal, operações táticas, como um utilitário, não importa. A lâmina parcialmente serrilhada, dá mais opção de funcionalidade à lâmina. A ponta Drop Point é bastante útil e resistente, ele acompanha esse pequeno punho, o Skull Crusher, como a gente chama, que serve para você usar como arma de impacto, como ferramenta de impacto, se for o caso. É uma parte muito importante do canivete. Ele tem o clipe tático, que permite que você o prenda em diversas partes, ele se fecha na mesma velocidade que se abre, como você pode ver. E ele é feito de S30V. Se tem um aço que é adequado para a cutelaria, é o S30V, que foi um aço realmente desenvolvido para a cutelaria, você encontra toda a linha Microtech e os melhores canivetes do mundo na Silveira Nives. É www.silveiranaives.net. Vale a pena conferir. Silveira Nives, todas as facas do mundo.